Vai me estar aqui na voz e essa é mais uma produção minha Segura Aperta o start A vida é um estronga MC Suas e a nossa badalação E aí nossa badalação Ela vai dançar ou vai desandar? Ela vai fazer tudo que ela tem direito Chega novinha Chega, chega novinha, chega, chega dançando Eita novinha, papai já tá gostando Chega, chega novinha, chega, chega dançando Eita novinha, papai já tá gostando Tá suada, tá pelada, tá descendo até o chão Ela desce e rebola no gravo do paredão No gravo do paredão, ela dança no salão De sainha, apertadinha, rebolando o bobozão Rebola, rebola então, remexe, remexe então Agora vem curtindo, agora vem na sensação Chega, chega novinha, chega, chega dançando Eita novinha, o suor já tá gostando Eu tô gostando, eu tô pirando no estilo de saci Novinha vem dançando e vem se divertir Chega, chega novinha, chega, chega dançando Isso é o suor, a badalação já tá chegando Chega, chega novinha, chega, chega dançando Eita novinha, papai já tá gostando Eita novinha, papai já tá gostando Chega, chega novinha, chega, chega pulando Pula, sobe, desce, papai já tá gostando Eita novinha, chega novinha, chega, chega dançando Eita novinha, papai já tá gostando Chega, chega novinha, chega, chega dançando Eita novinha, papai já tá gostando Tá suada, tá pelada, tá descendo até o chão Ela desce e rebola no gravo do paredão No gravo do paredão Ela dança no salão De sainha, apertadinha, rebolando o povozão Rebola, rebola então Remexe, remexe tão Agora vem curtindo, agora vem na sensação Chega, chega novinha, chega, chega dançando Eita novinha, o suor já tá gostando Eu tô gostando, eu tô pirando no estilo de saci Novinha vem dançar e vem se divertir Chega, chega novinha, chega, chega dançando Isso é o suor, badalação já tá chegando Chega, chega novinha, chega, chega dançando Eita novinha, papai já tá gostando Eita novinha, papai já tá gostando Chega, chega novinha, chega, chega pulando Pula, sobe, desce e papai já tá gostando Pula, sobe, desce e papai já tá gostando M.C. Suorz e nossa badalação O batidão estronda é o estourado do bufão Batidão estronda